Consumidores de planos de saúde e odontológicos vão ter direito a 21 novos procedimentos a partir de janeiro do ano que vem. São mais de 50 milhões de usuários de planos de saúde e quase 22 milhões de pessoas conveniadas a planos odontológicos que vão ter a cobertura ampliada. Todos os consumidores beneficiados têm planos contratados a partir de janeiro de 1999. São ao todo 21 novos procedimentos. Entre eles estão três tipos de implantes. O de prótese auditiva fixada no osso para o tratamento de deficiências auditivas. E dois no coração. Um monitor chamado Luper para diagnosticar a perda de consciência sem causas determinadas e um aparelho que ajuda a evitar a morte súbita. Outros destaques são o medicamento oral para o tratamento de câncer de próstata e o teste rápido para o diagnóstico da dengue, ambos já oferecidos no Sistema Único de Saúde. Para este diretor de um laboratório particular, a oferta do teste rápido de dengue pelos planos vai trazer mais segurança para a população. Quanto mais rápido puder se fazer o teste para dengue, se puder dar o diagnóstico para o indivíduo, a própria família e a população que moram ali do lado deles, os vizinhos, eles vão se mobilizar também para começar a manter o que existe ali de foco de mosquito da dengue. É muito fácil você falar assim, a dengue está em Brasília, mas quando a dengue está no seu vizinho e tem um mosquito na sua casa, você começa a se preocupar mais. Os novos procedimentos também incluem um aumento no número de consultas com profissionais como fisioterapeutas, psicoterapeutas e nutricionistas. No caso de mulheres que amamentam e gestantes, as consultas com nutricionistas saltaram de 6 para 12 por ano. Esta publicitária grávida de 3 meses afirma que o aumento das consultas vai permitir o melhor acompanhamento da gestação. Ela vai poder ter um acompanhamento mais frequente, então por exemplo, ela pode ir a cada 2 meses, talvez, a cada 3 meses ou quando sentir necessidade, não vai ficar limitada a menos consultas. Os planos de saúde devem oferecer os novos procedimentos a partir de janeiro do ano que vem. Para definir os novos serviços, a Agência Nacional de Saúde Suplementar criou um comitê que ouviu operadoras e usuários de planos de saúde. Os novos procedimentos também passaram por consulta pública. O novo rol é fruto, como nós dissemos, dessa discussão e das principais demandas que nos foram trazidas. Há na evolução da saúde, na evolução da medicina, sempre novos processos, sempre novos tratamentos e eles estão sendo avaliados, não só no período de 2 em 2 anos que nós estamos aqui conversando, mas sempre durante todo o período entre esse rol e o próximo rol que irá acontecer em 2017. 2017